Mas, em algum momento, isso daí vai virar a maré popular para uma maré de desmoralização. É importante chamar a atenção sobre isso daí. A comparação que eu fiz da eleição paraguaia é importante levar em consideração o seguinte. No Paraguai, o comparecimento às urnas foi menor do que 50%. Quer dizer, o que predomina no país é a desmoralização dos setores populares devido à política de capitulação, de adaptação da esquerda ao golpe. Tem que levar em consideração isso daí. Por exemplo, se os politiqueiros do PT, aquela parte politiqueira, não estou dizendo que são todos politiqueiros, tem alguns que estão defendendo o Lula efetivamente. Se essa parte de politiqueiros conseguir canalizar uma parcela muito grande do movimento contra o golpe para apoiar a candidatura de um vigarista barato, que nem o Ciro Gomes, isso vai levar a uma desmoralização. Se o movimento contra o golpe vai às eleições com a esperança de que vai mudar tudo através das eleições e sofrer uma derrota, isso pode levar a uma desmoralização. Quer dizer, nós temos que prestar atenção nisso daí. Então, vamos lá. Obrigado.